E olha, na noite de ontem a Polícia Militar realizou uma blitz em frente a um estabelecimento comercial. Isso aí foi na Filinto Miller, aqui em Três Nagoas, pra realizar orientação a algumas atuações e autuações de trânsito também. Porque aí nesse local, no local ali, há uma grande incidência de reclamação por parte dos vizinhos ali. Som alto, obstrução da via, enfim, é uma bagunça generalizada. A polícia foi até o local, realizou as devidas orientações ao dono do local ali e realizou algumas atuações de trânsito pra alguns motociclistas que estavam de forma irregular ali. Segundo a PM, uma motocicleta foi apreendida e conduzida ao pátio do Detran e vários veículos foram fiscalizados. Essas ações vão acontecer durante toda a semana, durante o fim de semana, pra coibir alguns abusos, principalmente nesse local, onde, de acordo com a polícia militar, há muita reclamação, né, de som alto, barulheira. O pessoal ali acha que é dono da rua, né, acha que é dono da rua e não é bem assim. A polícia tá aí pra fiscalizar e essas fiscalizações, elas vão acontecer. O proprietário dos estabelecimentos ali, do estabelecimento em si, ele foi orientado. Se voltar a acontecer, né, apesar que também, né, o cara abre o seu estabelecimento comercial, ele não tem como controlar a quantidade de pessoas que vai entrar, que vai ficar ali, né. Então, muitas vezes, o proprietário não dá nem pra ter aí a menção de quantas pessoas vão ali no local. Mas você que frequenta esses locais, né, pô, vamos ter um pouquinho de nexo, né. Não pode obstruir a via. E ali o pessoal fica... Aí eu vi isso, porque ontem eu estava ali próximo, eu flagrei o acidente, e aí eu tava passando e eu vi o que aconteceu. O pessoal fica no meio da rua. A viatura queria passar e o pessoal ficava no meio da rua ali parado, né, como se não tivesse a viatura, como se não tivesse carro. Complicada a situação. E, de acordo com a polícia, operações como essas vão continuar acontecendo nesse fim de semana pra coibir esses abusos que vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, né. E é isso que nós queremos, né. Polícia nas ruas, atuando e trazendo mais segurança à população de bem.